Eu sou apaixonada por azeitonas. Isso é outra coisa. Dê uma olhadinha na nossa playlist Azeitonas, que lá você irá também encontrar outras receitas, como azeitona temperada com alho. Eu comprei essas azeitonas em promoção no supermercado, tanto é que eu comprei meio quilo. Quando eu cheguei em casa e fui comer uma azeitona, uma tristeza, elas não são carnudas e, além de tudo, além de não serem carnudas, elas estão um pouco duras. Então, me veio a ideia de confitá-las. Assim, eu vou tentar amaciar um pouco. Não vou transformá-las em azeitonas carnudas, mas elas ficarão mais saborosas, porque eu vou usar um azeite onde eu fiz cebola confitada. Vou adicionar um saborzinho de cebola e, com isso, acredito que elas vão ficar mais macias. Será um vídeo rápido para um aproveitamento. Essa azeitona, depois de pronta, você pode fazer também uma pasta de azeitona. Essa é a tapenade que eu fiz com azeitonas pretas, mas aí você pode fazer com azeitonas verdes confitadas. Quanto ao azeite, eu vou cobrir completamente as azeitonas. Esse é o processo de confitar. Normalmente, você cobre o ingrediente com um bom azeite. Não se preocupe que ele não será perdido. Ele pode ser usado para fazer molho de salada. Ele pode ser usado também para refogar peixes, aves, carnes. Eu, aqui em casa, uso o azeite para tudo. Até para fazer um arrozinho branco. Ou refogar cebola e alho para fazer no feijão. Então, aqui agora, eu vou colocar o azeite. Infelizmente, essa quantidade não cobriu as azeitonas. Então, eu vou pegar um outro azeite, no caso que não foi confitado, para cobrir, porque o alimento precisa estar completamente submerso na gordura. Quando você faz um confitado, tipo, com pato, que você usa a gordura do pato, ele tem que estar submerso na gordura. E aqui, não vai fugir a regra. Eu vou precisar pegar um outro azeite para completar e as azeitonas, então, ficarem cobertas. Eu vou ali e já já volto. Agora, então, eu vou completar com esse azeite. A quantidade de azeite depende do tamanho do seu recipiente e também da quantidade de alimento que você vai confitar. Hoje, eu vou colocar umas folhinhas de louro aqui assim, na lateral. Hum, delícia! E a minha outra dica é a seguinte. Use sempre uma travessa ou um tabuleiro para colocar o seu pirex em cima. Sendo assim, você terá uma pega maior na hora que você retirar do forno, pois o seu pirex estará quente. E, apesar desse ter uma peguinha, eu fico com medo. Então, olha só. Você coloca aqui e, na hora de pegar, ele vai estar firme. Eu vou levar ao meu forno. Eu vou colocar a 100 graus. Eu sempre dou aqui uma ideia de temperatura e tempo. Mas, lembre-se que cada equipamento é um equipamento diferente e o seu pode ser que precise de uma temperatura maior, caso você não tenha a menor de 100 graus, ou, então, por mais tempo ou menos tempo. Você deve conhecer o seu equipamento e saber quanto tempo deve ficar. Eu aqui vou dar uma ideia. Quando eu voltar, eu digo para vocês quanto tempo demorou no meu forno elétrico. Então, até daqui a pouco. Após uma hora, sim, eu deixei uma hora. Eu testei várias vezes e não gostei do resultado nessas vezes todas que eu olhei no forno. Então, após uma hora, quando eu testei, ainda há pouquinho, porque estava quente para caramba, mas, como dizia minha avó, eu hoje em dia tenho a boca ladrilhada, ela chegou ao ponto que eu queria. E aqui temos azeitonas altamente perfumadas. E esse azeite aqui, que já estava perfumado com a cebola, agora está perfumado com azeitonas também. Então, para preparações vai ser sensacional. Agora, vou pegar uma asinha aqui. Vou escorrer um pouco o azeite. E... Como também os meus dedinhos, coitadinhos, depois desses anos todos mexendo em coisa quente, eu também tenho uma certa resistência. ó, não sei se vocês estão vendo, mas está saindo fumaça. Ai, ai, ai. Agora desquentou. Olha, ela não se tornou carnuda, porque ela não era, mas está completamente macia. Hum! Saborosa. Antes, ela estava ressecada. Você comia, era difícil até de soltar do caroço. nem se tornou o e